Bem-vindo, isso é Blue Space. O que você espera de 2019? Piago, o que é que está regendo? Qual é o orixá da sua vida? Mande agora para nós, aqui na nossa produção, seu nome completo, a data de nascimento, a região que você mora, a região que você nasceu, a profundidade do seu fundo e o tamanho da sua época. E as novas, as novas mães-sãs que vai passar por aqui, se extintiva, puxa, chás, canária, elas vão dizer para você o que vai acontecer. Será que você, entrando no aplicativo, como passiva, vale alguém te comer e ir para aquela? Você que mora no Capão Redondo, passiva e feia, será que uma bicha do centro vai se avalar para ir te comer aqui? Será? Vamos? 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 Olha, deixa, olha. Você dando uns 150 reais, o povo vai, né? Se uma filha da puta. Segureça! temos uma coisa sinistra ali na ponta do carro a gente está correndo risco a gente começa a falar de espírito que vai demonizando o que que aparece o que que aparece isso mas tudo isso vai ser resolvido, eu vou trazer ela gente, ela lê o seu futuro, ela lê tudo na panela como pode, bicha eu fiquei passada de conhecer essa senhora ela tudo ela vê na panela vamos trazer ela Mãe Betânia Mãe Betânia e Mãe Carme eu dou que é a minha ai, ela não está bem não é a minha tombona ela não está bem está chegando alguém é a minha tombona que é a minha que é isso ai, elas vão tudo cedo nas portas, né estou começando a ver coisa na panela ah, está vendo porque você está vendo na panela estou vendo coisa na panela tá eu vou perguntar Mãe Bruna Martesini contaram voltaram hoje você viu na panela? qual o motivo? a neta do Mãe 22 milímetros ela vai trazer cola Bruna Martesini voltou para o Mãe voltou? voltou voltou para o Mãe voltou para o Mãe voltou para o Mãe próxima olha, é verdade que tem um sertaneiro esse que vai se assumir esse ano esse ano o sertaneiro só o que vai dar com uma bunda mas ele assume qual é o nome dele? Rua Rua Santana Rua do Curubim é um sertaneiro maldito ah, tem que estar vendo agora, me diga uma coisa se você é boa mesmo na panela o que é a previsão do tempo na panela? previsão do tempo? na panela na panela 32 de álcool com panela de chuva forte no final da tarde estou vendo na panela você está vendo na panela? ouço na panela agora, ô uma metanha o que é? o que é? o que é que você na panela na cara é boninha? um cozido que tarde já sei que ela adora né, Brenda? tá lindo fica no seu natura assim, ó que panela desgraçada? porra, de vida só tem uma aula desgraçada essa panela é desgraçada mesmo tá, mas é assim tá, é ô mãe Netanyah pode verdade que a Silvete vai fazer cinema eu estou vendo muito filme na vida da Silvete ela não foi pra TV já não sonhinho mas estou vendo muito filme ah é? ela vai levar é de pique muito filme na panela eu estou vendo tudo na panela você está vendo? tudo aqui, ó no Google maravilhoso olha pra vocês o aplicativo é maravilhoso Google ele dá recortes na hora está pra cima ela está rindo tá, agora na panela só filha da puta eu até vou espirar mesmo uma panela pra você tá e você viu o que pra mim? eu estou eu estou pra você não é comigo não já tem que ser varia de uma giota mas eu estou vendo ah, não você está sentindo a vida então você vai perder tudo eu vou perder tudo? tudo você vai perder passa passa rouba ela perdeu o jogo o que é essa gente? passa, rouba tudo ai mais fácil ai, que é a vitória que matou o figurante maravilhoso da interpretação ai, vocês compram que já vêm pra roteira e ela se vinha que foi? simpático e o Google é simpático é simpático e esse é de marquinha é dos dentes da vitória agora é agora é tudo olha estamos aqui peraí eu não estou entendendo mãe de santo não é toda de branco? se ela está de preto e branco? é é assim porque menino mexe azul menino mexe rosa tá tá aí pra mexer mexe frada e agora assim ó isso e tudo nossa vai de bom mal ótimo ó como é seu nome? mãe de mim? mãe de mim eu não sei ó vamos lá se da tia por exemplo bicha começou pra gastar bicha tem nota bicha que fica na vieira bicha que vem aqui pedindo VIP o que que tu faz pra arrumar emprego esse ano? o que é que tu faz pra arrumar emprego esse ano? esse ano? esse ano? esse ano? esse ano? vai lá é fácil vai ali na barriga pra gente vinda tem um jogo e fica com a placa aqui pra frente com várias coisinhas pra trabalhar pega uma daquelas entra lá dentro, pega seu público e espera, tá? é fácil, essa simpatia é muito boa vai procurar emprego é isso pra morar vai lá às 5h30, 7h da manhã recumpriu o carro do metrô fica ali até perante tá se aí a simpatia vai ter então vai procurar emprego e assim simpatia vai emadecer pergunta mais é que esse ano é de Ogum Ogum gosta de ver frango frango com piado piado com cerveja e engorda, não vai dar esse ano vai dar corno esse ano vai dar corno? esse ano só de corno pra aumentar entendeu? pra não ver porque vai dar pra estar crescendo tá é tipo assim uma criança tá com dificuldade pra comer o que ele faz? qual é a simpatia? é um herê embaixo do herê ali você come bolo, come doce é um inferno é um inferno então ele tá de herê esse ano também não vai estar muito bom mas é bom no recheado doce de leite ai hum 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 pareixa e assim tipo a criança não quer comer aí você diz ou você come ou vou chamar a Vitória é eu vou chamar o bicho pra pôr uma foto da Vitória uma foto da Vitória que ele sabe de comer tudo diz se não comer que é quem é assim é bicha que gosta de ir ao ente que é um boi ativo qual é a simpatia ela vai ficar sem dar porque tá difícil muito difícil não é esse ano não vai ter nada de ativo não mas bicha que faz show como ele tá tá cheio vamos voltar pro boi ativo então eu acho que é melhor eu vou conseguir um boi ativo então eu consigo se você pôr uns banhos se passa umas macumba umas coisa boa tipo assim diz que você faz um pranto pra pessoa resoferecer não é verdade? é assim você eu vai ter algum cliente seu tem um vidro ao que dá e você é o cliente? o outro não ó o filho parece que é o cliente é o cliente? sim mas ele tá com a aparência brinca brinca só o caramelo e ele a brinca tá novo peraí não tô entendendo o tá grito o quer dizer que a o 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 Eu vou falar quem é Pedro Velho porque se vocês estão nessa onda de onda azul e rosa eu uso mensagem. Eu vou falar quem é Pedro Velho porque se vocês estão nessa onda de onda azul e rosa eu uso mensagem.